O lançamento da ação Entre Amigos ocorreu no auditório da cidade universitária da Unifeve, com a presença do prefeito Jorge Seba, da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, do vice-prefeito Cabo Walter, além de representantes das entidades assistenciais. Durante o encontro, foi anunciado a doação de um carro zero quilômetro pelo empresário Valmir Dornelas, que será sorteado no dia 8 de agosto na Expo Votu. A gente vê a dificuldade dessa entidade. Nós fazemos um trabalho voluntário na Santa Casa e vê essa dificuldade. Então a dona Rose Seba, do Fundo Social de Solidariedade, procurou nós e queria fazer que a Expo vai ser uma grande festa para a cidade. E ela queria fazer alguma coisa agregada com essas entidades. Então ela pediu um carro para nós, nós estamos doando um carro zero, nós do Vila Hotel Gramadão, que vai ser sorteado no último dia da festa de 8 de agosto, no último dia da Expo. 33 entidades assistenciais aqui de Votuporanga serão beneficiadas com essa ação Entre Amigos. Por enquanto, cada entidade vai receber mil cupons, que serão vendidos por R$ 10,00 cada. E esse dinheiro vai ser totalmente delas, vai passar diretamente para as entidades. Nós só estamos ajudando, tá? Para que isso acontecesse. Mas esse dinheiro é revertido para todas as entidades. Para os presidentes das entidades, esse dinheiro arrecadado com a venda dos cupons virá em boa hora. As comunidades, é muito difícil para trabalhar com elas. Faz 13 anos que eu estou ali, eu sei o que a gente passa. Nós como presidente não ganha nada, só que nós temos que trabalhar para o povo. E o povo precisa, está vendo a necessidade que o povo tem. E nós corremos atrás disso daí. É uma iniciativa que vai nos render algum recurso para que continuemos mantendo o nosso trabalho. Não está sendo fácil para ninguém. Então empresários com essa envergadura, como é do Valmir, como é o Fundo Social de Solidariedade, a gente fica a aplaudir. A gente fica muito grato por essa iniciativa. E vamos nos esforçar ao máximo para arrecadar o que for possível para a nossa instituição. A Câmara Municipal foi representada pela vereadora Sueli Friose, que também falou da importância da ação entre amigos. A gente precisa ajudar a população, assim como o Executivo está fazendo um trabalho muito bonito. E a gente precisa e vai conseguir sempre essa situação de parceria, Legislativo e Executivo.